Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda também, vocês traders, traders de sucesso, tenho certeza que todos são, e se ainda não é, se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui, receba todos os nossos conteúdos diariamente, acompanhe toda a nossa programação E essa aula de hoje vem contar pra você sobre os principais indicadores que não podem faltar no seu operacional, indicadores clássicos que devem se manter no seu operacional E posteriormente eu vou estar colocando também uma aula sobre como utilizar esses indicadores, beleza? Mas são indicadores que não podem faltar no seu operacional indicadores básicos e que funcionam muito, tá? Bom, a SWR Trader tem como padrão operar no Renko, né? A nossa especialidade é operar Renko, tá? E no Renko, eu utilizo o tipo do Renko Candlestick, tá? Que ele deixa com paviozinho assim, ó, tipo gráfico de vela mesmo, né? Tipo gráfico da galera que tá acostumada a operar com candle, então sempre vou estar utilizando o tipo candlestick que ele dá esses pavios assim E a gente tem de fato a movimentação e variação que cada boxe teve, né? Se ele realmente buscou uma tendência, se ele foi perdendo força e assim sucessivamente, beleza? Então, Renko tipo candlestick já é um indicador, padrão tipo candlestick Um indicador clássico, né? Que a gente tem que usar, e todos os traders acreditam que usam É a média móvel de 200, né? A média móvel padrão Média móvel de 200 Aritmética normal, pesadona mesmo Olha aí, ó, como é que a gente já consegue identificar o padrão de suporte aí da média móvel, tá vendo? Média móvel de 200 aí, ó, padrão, padrão, padrão Que todo mundo deve utilizar O outro indicador muito usado, muito utilizado É o livro visual, que aqui eu acabei de tirar ele Mas eu clico com o botão direito, insiro o livro visual Pra galera que não gosta de ver fluxo Aqui a gente consegue identificar um volume visual No gráfico, né? Posições de comprado, posições de vendido Então a gente já consegue ter uma análise bacana aí No nosso gráfico Renko Isso na plataforma ProfitPro, né? Outro indicador top, top, top Que eu gosto de utilizar muito São os pivot, né? Pivot aí Muito utilizado, tá? Gosto de utilizar muito, tá aí, ó, suporte e resistência Padrão básico, só indicador, inserir indicador Pivô tá aí, suporte e resistência Lindo, 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 lindo E olha aí, média de 200 com pivô Olha aí a região de suporte Já sendo identificada aí, ó Pros padrões, né? Olha aqui o pivô como resistência Olha aqui o pivô sendo utilizado pra pullback Olha Que lindo, né? Lindo, lindo, lindo Olha aqui, ó, resistência no pivô Depois ele se transforma no suporte E olha aí Ou seja, são indicadores básicos Que não pode faltar no seu operacional Indicadores de padrões de suporte e resistência Que é muito utilizado Muito utilizado, tá? Então esses três indicadores de apoio Eu não deixo faltar em nenhum setup operacional meu Assim, praticamente 80% dos meus setups Eu utilizo esses padrões O livro visual é em todos, né? Todo setup eu tenho esse livro visual Isso me ajuda muito aqui na leitura Sobre os posicionados, né? E pivô em média de 200 Clássico também ajuda muito aí no seu operacional, beleza? Então, essa é a dica aí Indicadores que não podem faltar de maneira nenhuma No seu operacional, tá? Não podem faltar de maneira nenhuma Lógico, inserindo uma regra de coloração aí também, né? Uma regra de coloração Que você tá acostumado a utilizar Pra poder te ajudar ainda mais no seu operacional A regra já é padrão de cada um, né? Tem pessoas que gostam de uma determinada regra Outras não Então, a regra de coloração eu deixo A par pra você utilizar Olha aqui, ó Média de 200, pivô Média de 200, pivô Um baita suporte, né? Bacana, bacana, bacana Região, né? Região Então, esses indicadores aí São indicadores top Que vocês podem estar utilizando, beleza? Galera, um forte abraço Um beijo no seu coração Se inscreve no nosso canal Deixa seu like aqui Aqui embaixo do nosso texto Do nosso vídeo aula na descrição Tem um link do grupo do Telegram Um grupo aberto pra vocês A gente envia aula lá diariamente Tem também meu WhatsApp pessoal Pode me chamar lá Se você ainda não assistiu Uma aula gratuita nossa Da sala de operações ao vivo Que acontece De 8h50 às 9h da manhã Me manda uma mensagem No meu WhatsApp Fala Poxa, Jorge Gostaria de assistir Uma degustação Da sua sala de operações Eu vou estar te enviando o link Pra você assistir A sala de operações ao vivo Que acontece todos os dias De 8h50 às 11h da manhã Tá ok? Um forte abraço Um beijo no seu coração Até a próxima Incrível vídeo aula Com mais estudo E estratégias E formas de minimizar A sua perda Um forte abraço Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau